Amiga, amigo ouvinte, Jesus nos revela seu ousado amor libertador, abrindo caminho para que o sigamos na missão de renovar este mundo. Marcos, no seu Evangelho, não registra longas falas de Jesus como acontece nos outros Evangelhos. Para ele, o ensinamento de Jesus é comunicado mais por seus gestos do que por palavras. Na leitura de hoje, no capítulo 3, versículos de 1 a 6, temos mais uma narrativa de cura, que, em seu simbolismo, exprime a prática libertadora e amorosa de Jesus. Observando que Jesus entrou de novo na sinagoga, Marcos associa esta narrativa à outra anterior, na qual Jesus expulsa o espírito impuro da sinagoga. Agora, Jesus encontra na sinagoga um homem com a mão seca. Sendo o dia de sábado, os fariseus espionavam para ver se Jesus curaria aquele homem, infringindo a lei. Jesus, então, diz ao homem da mão seca, levanta-te e vem aqui para o meio, e pergunta aos fariseus, O homem da mão seca na sinagoga simboliza o excluído pela religião e pela sociedade, considerado um inapto. A ação de Jesus é voltada para sua integração na comunidade. A expressão forte, passando sobre eles um olhar irado, referindo-se ao olhar de Jesus aos fariseus, é única em todo o Novo Testamento, e só aparece nesta passagem, característica de Marcos, que, seguida de entristecido pela dureza de seus corações, mostra traços humanos e emotivos de Jesus. A palavra de Jesus, levanta-te, é a expressão de seu amor que restaura a dignidade das pessoas, dando-lhes novo ânimo, esperança e iniciativa. O levantar-se, quando aplicado ao que era morto, é também o sentido da nossa palavra ressurreição. Esta cena exprime de maneira marcante os dois polos do conflito de Jesus com os líderes judeus e antecipa o destino final de Jesus. A questão é, os preceitos legais são para o bem ou para o mal, promover a vida ou matar. A prática dos fariseus e demais chefes religiosos observantes da lei é destruir Jesus, e a prática de Jesus é o empenho na promoção da vida. Jesus nos chama a cultivar a bondade da criação, descartando os caminhos tortuosos que delas se afastam. Bíblia, Deus com a gente, produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. A Paulinas acaba de lançar o livro Agenda No Caminho do Reino com o Padre Zezinho. Um roteiro espiritual para você revisitar a história de vida do sacerdote, cantor, compositor e, sobretudo, catequista Padre Zezinho. No Caminho do Reino com o Padre Zezinho. Para ter e para presentear. Compre na Paulinas. O Caminho do Reino com o Padre Zezinho.